E aí galera, tudo bom com vocês? Eu tô meio mal hoje galera E eu vou fingir que deu um presente pra amor Que ela gosta muito, que ela tá querendo muito Que é um iPhone Então eu vou trolar ela Pedindo e dando um presente e um iPhone pra ela Fingi que comprei um iPhone pra ela Então ela acabou de chegar de viagem Foi deitar, ela foi descansar Porque ela tá cansada Mas eu vou chamar ela aqui como se fosse gravar normal E vou fazer uma surpresa pra ela Então fica só ligado aí Ah, eu não mostrei o vídeo Eu fui fazendo as paralinhas lá Pra dizer que é um iPhone pra ela Porque ia comer muito tempo Eu demorei pra caramba E ia descarregar a câmera E ia ter que esperar pra outro dia Então eu vou fazer só Dando uma surpresa pra ela Valeu, vamos lá Amor Amor É uma surpresa pra tu Não vou fazer só que eu quero que você feche os olhos pra mim buscar Tá Tá É uma surpresa Não vou dizer se é uma surpresa Tá bom Feche os olhos Não, não, assim não Feche os olhos e bota o almoço Sim Não é pra viver, não Tá Vou almoçar, fica aí Pode Pode O que é isso? Uma surpresa pra você É o que você quer É o que você quer muito Quer que eu pegue a tesoura? Toma Tchau 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 Vamos lá. O que foi? Não estava abrindo. Por quê? Como assim não estava abrindo? Não estava abrindo. Está difícil para abrir o presente. Força, amor. Não está abrindo. Força, amor. Está alguma coisa errada aí. Pega o tesouro para abrir. E aí? 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 Vou levar ai Sai velho, que chato Tô com raiva, foi? É, mano, eu queria Queria sim Sai Tu gostou, boba, aquele Iphone ali é Pelo menos tu pode baixar a música sem pagar Dá pra procurar o que fazer, Lucas Ficasse triste, foi? Fala sério Fala sério pra mim Amor Vida Vida Você é minha princesa Não te comprei um Iphone Mas te dei um celular Sai Muito obrigada Tá bom vida Me desculpa Amor Se você rir porque você é linda Você parece uma Cirica Amor Amor Sério, é sério, é sério Me desculpa Queira essa câmera da minha cara Oxi Me desculpa Queria desculpar pelo que, Lucas? Pelo celular que tu queria Eu não queria Eu disse que eu queria Eu porque tava feliz abrindo Quem não gosta de surpresa, idiota? Foi uma surpresa de todo jeito Como é que tu não gostou? Sai aqui, hein? Só com aquele celular Rapaz As parravinhas que ela tá... Sai daqui Eu não tô brincando Eu não tô brincando Eu não tô brincando Eu não tô brincando Tá bom amor, diga tchau Já 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 pra onde? Amor Princesa Fira Desculpa, tá? Pega um meu pra você Tá de abaixando porque tu tem É não, bobo Relaxa Eu te amo, vida, tchau O que se faz é que se paga Tchau, vida